A ação dos criminosos foi rápida e teria começado quando um homem chegou de carro à fazenda talismã do cantor sertanejo Leonardo. Ele pediu aos funcionários que liberassem a pista de pouso da propriedade para que um avião de pequeno porte pudesse abastecer. A aeronave estaria prestes a enfrentar uma pane seca. Apesar da recusa dos funcionários, mesmo assim o avião pousou na pista da propriedade. Uma caminhonete que seguia junto com o carro de passeio arrebentou uma cerca da fazenda e invadiu o local para resgatar a droga que estava dentro da aeronave. O tanque do avião foi abastecido com combustível que estava sendo levado dentro do carro. Em questão de minutos, a aeronave decolou e os dois veículos fugiram em direção à BR-070. Nós temos uma boa relação com a comunidade. Então a comunidade nos dava informação, como foi o caso de hoje, funcionários ligaram para o batalhão informando que havia uma aeronave com pouso não autorizado. E rapidamente a gente movimentou as forças de segurança, fizemos contato com a Polícia Federal, por causa de aeronave, com a Polícia Rodoviária Federal, por questão de monitorar as rodovias. E a PM, no geral, se mobilizou para essa operação dar certo. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal que patrulhava a rodovia percebeu que a aeronave de pequeno porte sobrevoava a região de forma suspeita. Em seguida, os funcionários da Fazenda Talismã denunciaram a invasão. Os PRFs que trabalham no trecho de Jussara notaram um sobrevoo anormal, um sobrevoo irregular, a aeronave voando baixo ali, de maneira incomum na região. E aí, então, na sequência, nosso serviço de inteligência já foi acionado diante dessa situação incomum. Um terceiro veículo usado pelos traficantes foi encontrado abandonado a mais de 100 quilômetros da fazenda. Os ocupantes dessa caminhonete estão foragidos. Já fomos recebidos a disparar de arma de fogo e a gente revidou. Normal, né? Nós damos duas opções para o ladrão. Ou ele se entrega ou ele vai para o confronto. Preferiu o confronto e nós estamos preparados. Nós não vamos recuar nunca. Ainda na BR-070, houve uma perseguição à caminhonete que levava a droga. Um homem e uma mulher que estavam no veículo reagiram à prisão e morreram após trocar tiros com a polícia. Eles se dividiram, né? Para não levantar suspeita. Então, a caminhonete, a outra caminhonete a gente não conseguiu visualizar e nem o outro veículo. Mas, continuamos o monitoramento. As equipes da PMJ estão empenhadas, as equipes da PRF também, da PF, estão monitorando. E logo, logo a gente deve pôr a mão nesse outro carro. Buscas continuam sendo feitas na região de Jussara e Montes Claros de Goiás à procura dos criminosos. Na caminhonete, a polícia apreendeu quase meia tonelada de pasta base de cocaína. A gente está percebendo outras formas de tráfico de drogas, inclusive usando aeronaves, tráfico por arremesso de drogas no estado, do alto, das aeronaves. Então, isso está chamando a atenção do serviço de inteligência da PRF e das demais forças de segurança pública de Goiás. O avião usado pelos traficantes é um modelo Cessna, fabricado nos Estados Unidos na década de 70. E teria matrícula boliviana. Como é ágil, com capacidade para transportar grandes cargas e fazer pousos e decolagens em pequeno espaço, costuma ser muito usado no tráfico de drogas. Essa aeronave é conhecida também como um pequeno trator. Ela faz esse tipo de voo, ela pausa em espaços muito pequenos, ela realmente consegue voar rápido, consegue voar baixo e tem uma carga bem considerável. Ela pode realmente surpreender. E, inclusive, no Brasil, quem tem essa aeronave, fazendeiros, operadores, aviação geral, sabe também o risco que corre, pois estão sempre sendo assaltados, essas aeronaves estão sempre sendo furtadas, seja nos aeroportos, aeródromos ou também nas fazendas. Então, é uma aeronave extremamente visada para o tráfego. Nos veículos apreendidos, a polícia encontrou armas, rádios, comunicadores e uma antena de conexão com a internet via satélite. 11 pessoas armadas com arma longa e revólver e pistola, qualquer pessoa se sente intimidada. Agiram bem em chamar a polícia e não tentar enfrentar esses criminosos? Com certeza. Com uma quadrilha dessa, com uma organização criminosa dessa toda estruturada, se vocês imaginem, com um avião, com três capas da suporte, com internet via satélite, onde eles mantinham contato 100%, né? Obviamente. Então, você pode observar que é uma organização criminosa bem estruturada. Não dá para enfrentar uma organização dessa se não for a Força de Segurança. A droga foi entregue na superintendência da Polícia Federal em Goiânia, que agora começa as investigações para localizar o avião e identificar a origem da droga. Vamos iniciar a apuração pelos prefixos da aeronave, verificar se realmente é uma aeronave, se trata daquela aeronave ou seria uma aeronave clonada. A partir daí também vamos realizar uma perícia na droga prendida, nessa droga. A Polícia Federal possui um sistema, um projeto de pesquisa que consegue identificar a origem da droga. Essa droga também vai ser passada por esse exame pericial para tentar identificar a origem e assim conseguirmos identificar quem estaria por trás do tráfico internacional de drogas.